Ei, Letícia, os gregos! Ninguém ama também, não ama! Isso, é premiada! Oh, my God! O que é o prêmio? Capricha! Ai, vale torta da plateia! Plateia do lado de cá! Ei, Letícia! Capoeira, papapá! No cabelo! No cabelo! Aí, Letícia! Sua amiga! Sua amiga, tá? Boa, Dani! Com carinho! Pê! 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 Elas ficam nervosas! Pê! 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 Pê!